Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e de me seguir lá no meu Instagram, é com a Suelen PDN. Vamos pra mais um vídeo. Hoje é dia de retorno lá na doutora Marina, né? Então, Maria Alice, vai lá na tia Marina! E aí eu tenho que arrumar a... Eu tenho que arrumar a bolsinha dela aqui, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu costumo levar, tá? Ó, eu costumo levar aqui duas fraldinhas. Ela tá usando RN+, só que a RN fica perfeita nela, mas acabou. E aí tinha RN+, aqui, aí a gente foi usando RN+, mesmo. Aí leva uma pomadinha dessa aqui, que é de próprio tipo de bolsa mesmo, que é da Bepantol até agora. É a melhor que eu usei, gente. Nem a... Qual o nome daquela? Aquela cara famosa, não é da Granada. É aquela cara famosa, Desitim. Nem a Desitinha eu acho melhor do que a Bepantol. Eu amo. E aí aqui, ó, Bepantol, as duas fraldinhas, lenço umedecido. Além de que eu uso água de... Água de limpeza em casa. Mas como é na rua, eu uso o lenço umedecido. E essa dica foi da nossa pediatra, a doutora Valéria. E eu tenho que comprar mais um pouquinho. Só é carinho. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que não aça. Porque eu acho que esses negocinhos aqui são muito grosso e eu acho que dá uma... Parece que dá uma machucada. Enfim. Aí eu levo uma peça de roupa completa, ó. Tipo um bórezinho, uma calça. E eu levo um macacãozinho. Uma toalha fralda. E aí eu também levo um... Uma mantinha. Só que aí fica com ela no bebê conforto, né? Aí aqui dentro tem esse trocadorzinho aqui, ó. Que a gente ganhou do hospital. A gente tem até que pegar que tem um trocador da própria coisa aqui. E o Alkingel. Aí eu vou colocar tudo aqui dentro. E vou arrumar ela. Que tá na hora já. 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 E aí eu vou colocar tudo aqui. que linda mãe que coisa mais linda da mãe meu amor ainda é grandinho essa roupinha nela agora vou colocar meu tênis pra gente poder que já está na hora né já bora e aí e aí e aí e aí E aí Chegamos Bonito? Bonito? Você tá de frente pro lugar que você nasceu, filha Do outro lado da rua Do outro lado da rua Só atravessar a rua Aqui é lindo, consultório da Tudora Marina É lindo 136, é pra cá É lá no final, né? Já vim aqui há tanto tempo Eu tava com 5 meses, eu acho, quando eu vim aqui Aqui Vou pra lá Isso aqui Agora não pode falar Vou deixar Ver se vai aparecer E vai se ver Porque ele bota aqui Aí vou fazer o caminho aqui pra você Pro cardiologista Pra acompanhar Por conta da preclóxia Não que fique Porque na maioria das vezes Não se resolve Você é muito jovem Pode levar, tá? Se você quiser É, porque isso vai pro lixo, né? É Aí como a menina A menina que não rola Deixa meu filho falar assim Mamãe, eu não gostei nada disso Meu filho não gostei mais um Não gostei disso Não gostei Não, é cheio de opinião Eu falei É, mas não é pra você Quantos anos? Sete Ó, mas não é pra você As minhas queridas Mas foi tão assim Graças a Deus Ó, minha linda Vem cá Eu tô botando pra você É, falei com ele A gente vai fazer A escolha aqui dos métodos Mas tem que passar Pelo cardiologista também Tá? E o cardiologista Vai deixar um pouquinho Mais pra frente Depois de 30 dias Beirão de 60 dias Como é difícil a marcação Vocês já vão se organizar Pra vocês marcaram, tá? Então eu vou colocar Corpério tardio Seguimento corporal tardio Que agora está recente ainda Mas você vai marcar Tardiamente Tá? Por aumento dos níveis de pressão Tá? Vou botar durante o pré-natal Vou botar pré-eclâmpsia grave Tá? Com DPP E aumento no pós-parto Só pra justificar, tá? Apesar de você dar E vou dar sem as perfecidas Que é a mesma coisa Que você vai tomar Pra não engravidar Que não interfere na amamentação Da Maria Alice Então é tomado É pílula A gente tem Dio Tá? Com hormônio ou sem hormônio A gente tem um chip Que é o implante Subdérmico Todos eles que tem hormônio Que é a proposta do hormônio Pra vocês Não interfere na amamentação Tá? Aí você que vai dizer Como que era seu perfil De menstruação Antes da gravidez Era muito emoldia Muito fluxo 4 vezes Então Você pode escolher Porque assim Tá? Independente da questão Da pressão Independente da urgência Do parto Vocês podem escolher O que vocês quiserem O dia De cobra Sem hormônio Eu não tenho aqui Pra te mostrar Mas é o mesmo mecanismo Tá? Aí é assim Tá? Aqui eu tenho Três tipos de hormônio Tá? Sem hormônio Você vai botar Aqui no consultório A gente faz Entra outro Eu coloco pra vocês E pode ficar Até 10 anos Tá? Óbvio que vai tirar Quando quiser Tá? Vocês definem Como vocês quiserem Uma próxima Uma próxima gestação Tá? Só que Vai menstruar Tá bom? Quando tiver Que começar A menstruar Novamente Introdução alimentar E aí É do seu corpo Cada paciente Tem um time Pra começar A menstruar É sua Se eu tenho hormônio Tá? Com hormônio São esses Tá? Aí tem Menina Tem carina E tem Implanon Tá? E também Tudo feito No consultório Tá bom? A diferença Deles É o tempo Tá? De um hormonal Por cinco anos No máximo E o implante Por três anos Que é colocado No braço Que deve estar lá No meu histórico Lá no início Nos vídeos De colocar Você deve ter visto Eu colocando Esse aqui Tá? Então é isso Então assim Qual a diferença Desses dois aqui Doutora? Você tem dois Desses daqui Tá? Normalmente O pós-parto A gente vai Opta de acordo Com o sangramento Do paciente Porque esse daqui É um lançamento Mais ou menos recente Desde o ano passado Que a gente Veio pra uma proposta Mais pra adolescente Pra não ingesta Porque ele é menor A inserção Ela é menos dolorida E por ser menor Tem menos hormônio Também Então é pra aquela paciente Que tem fluxo sanguíneo menor Então essa mais É a proposta Pra essas pacientes Que tem um fluxo menor Que são adolescentes Pra ter uma boa tolerância Pra não fugir Do medo Da inserção Realmente Gente É bem legal Tá? E esse daqui Que é o do Que a gente vai até fazer Hoje Aqui É o Mirena Que a gente coloca Os dois são cinco anos Então Você pode optar Por hormônio Seu hormônio Implanon Que é no braço Um placebo Tá? A corzinha toda Deles A branquinha Tá? Após 45 dias A gente tem que fazer a conta Se for fazer Né? Daquinhos em cinco Em cinco dias Em cinco dias E Esse é qualquer momento Tá? Tá Esse é qualquer momento Que a gente for fazer Certo? Certo E como o Mirena Acho que Tudo que aconteceu Naquele dia Que até hoje Eu tô assim Pensativa Naquele dia Foi Deus, né? Né? Gente, o que aconteceu? Um descolamento Prematuro de placenta Você explica Que é a maior urgência Não Na maioria das vezes Tem um indicador Que é a pressão A maioria das vezes A placenta Ela é de escola Né? E Um dos principais fatores Né? Das causas É o aumento da pressão E não precisa ser aquela pressão 20 Aquela pressão 19 Não Era aquela 13, 14 É Você chegou com uma 15, 16 Não foi? Eu cheguei 16 Aí depois foi 14 É Entendeu? Então assim É um indicativo Tá? Não necessariamente Todo mundo que faz pressão A alta Vai ter o descolamento De placenta Tá? Mais ou menos Só pra vocês entenderem Eu acho que é de 5 a 6 Em cada mil É muito É muito difícil Tá? E aí você me perguntou Leandro Você me perguntou Se na outra da véspera Conseguia ter Eu ia pedir a 18 Então se tivesse um descolamento Na véspera Na terça-feira Não ia ter Não ia ter Porque é uma urgência É tudo muito rápido É questão de minutos Mesmo Tá? A maioria das vezes Vou falar pra você Posso estar até errada Mas a maioria das vezes Uma porcentagem bem alta Mais de 50% 60% O curso é por fatalidade mesmo Com óbito Gente Porque Quando é que a gente Vendo uma emergência A gente que trabalha Em emergência pública Que chega A paciente Em emergência ali Você tava com suporte Logo eu cheguei E a gente ficou acompanhando Não é o seu caso Mas normalmente chega Sem o BCF Sem a um escuta E aí quando a gente Vai colocar na sala Pra operar A gente é óbvio Que tem alguns sinais Né? A maioria das vezes É um sangramento Transvaginal É uma hemorragia E a gente já sabe Não tá ouvindo o coração Tem uma hipertonia Do útero Barriga bem dura Sabe que é um DPP Que o diagnóstico é clínico São sinais e sintomas Então você tem que juntar Vários Vários sinais e sintomas Junto com o histórico Da paciente Né? Chegou com uma pressão Em C6 Né? Ou tá tomando remédio De pressão Mas tá controlada E bota na sala Sem cirúrgico E opera E aí normalmente Na maioria das vezes Cursa com fatalidade mesmo Tá? Que é com óbito fetal Uma esterectomia É da mãe Né? E ali o que aconteceu? Você começou com contrações Né? Uma atrás da outra E aí quando eu falei Que as contrações Estavam realmente Como se fosse final É Que você aguentou muito mesmo Porque normalmente São três contrações A cinco Até você iniciar A fase ativa Na fase ativa Que tá lá de parto Você estaria com cinco Seis centímetros E no final Um período expulsivo Que eu falei com você Quando você já estivesse Com dez centímetros de dilatação Ficam mais ou menos Umas seis contrações Tá? De sessenta É rápido Tá? Mas você já tava Com aquilo lá no início E com três centímetros de dilatação E quando aconteceu aquilo O guágulo já tava Na barriga dela Ou foi na hora que Não Aquilo ali pode ter sido Minutos antes Da gente abrir a barriguinha dela Se a gente demorasse mais Talvez, né? A placenta ia se descolar completamente E não chega mais A hora que você já Entra a Maria Alice Tá? Mas aquela contração Que começa A gente fala Tá que se estolia Se ela não melhora, né? Porque no caso da Sueli Quando é perco ou curto A gente não viu sangramento Na maioria das vezes A gente chega no sangramento Que eu expliquei pra vocês Né? Eu até tentei a gente Comper a bolsa pra ver Né? Mas aquela hora Falei, olha Não dá mais A gente tem que indicar mesmo Porque é risco de vida Pra mãe Já era uma indicação Eu já não tava Aguentando mais Mas também já era uma indicação Mas você aguentou mais Entendeu? Então foi isso Tá? Então se tem fator Foi da... Então O descolamento Porque fica E começa a infiltrar Aquele sangramento Que começa a descolar E aí ele começa A ficar com uma característica Diferente do útero saudável Tá? E aí quando a gente Posterga Quando a gente não dá O diagnóstico Quando a gente demora Ou quando a gente Não tem acesso Ao hospital Né? Por isso que eu falo Às vezes no serviço público Quem não tem condições Chega mais na outra fase Que é a da fatalidade mesmo Entendeu? No seu caso Que você tava sendo assistida Ali foi tudo na hora Mas a maioria das vezes Não é assim que acontece E aí o útero fica realmente Todo infiltrado Tá? E aí ele não contrai Ele não responde As medicações Porque nós fizemos Várias medicações Na hora que eu falei Com o Hugo Falei, ó A gente fez medicação venosa Fez medicação intramuscular Fez o misoprostóide oriental Fez massagem E a gente conseguiu Salvar o útero Porque a gente tá sem futuro Ele tá lindo Maravilhoso Graças a Deus A gente tá na casinha Já no lugar A Fé tava preocupada Suélia Eu falei Hugo, você tá no lugar Mas eu não sei Calma Só o útero que tá no lugar Eu mirei direto pra ele Olhei pra ele Nos olhos Você não está de alta A Lengu Tá? Tudinho molho ainda Ele não está de alta Tá? A Lengu vai pra frente Então é isso Tá? A gente usa drogas Às vezes de medicação Tá? Tudo pra manter Então vou falar mais uma vez Com vocês Se fosse mais um pouquinho Ou sei lá Se você atrasasse Vindo de outro lugar Ou se eu atrasasse Eu editei vídeo Eu editei vídeo lá É Meu Deus É Então assim Só não foi na hora certa Mas mais uma vez Na maioria das vezes Isso não acontece É fatalidade mesmo Infelizmente Assim O obstetra Que tem um DPP Que tem Normalmente não tem uma história Boa pra contar Sempre tem um final Não muito legal Um desfecho muito ruim Seja materno Ou seja fetal Tá? Porque a gente Trabalha com urgência E é uma das maiores urgências Da obstetriz Porque não dá tempo Não dá tempo Entendeu? E foi o controle Não dá nem pra saber E tem um intervio Isso aí Não teve sangramento Então aí a gente Começa a observar Que o útero Ele começa a ficar muito Pétrio Fica aquela consistência Bem durinha Olha Aí junta tudo Seu história Com o aumento da pressão Um dia anterior Ele mandou resultado A proteína Foi positivo Falei Olha Sua helen É precoce O que mais? Dor Não teve sangramento Mas sangramento Nem sempre ele acontece No seu caso Foi até Mas Estava acontecendo Dentro do útero Ele não exteriorizou E ela quase voltou pra casa A sorte que A pressão estava alta Ela chegou lá A médica Estava com um centímetro Que eu estava conversando Com vocês Até falei com a Suelen Eu já saí de casa E falei assim Olha Não vou ser muito Desse exame da cardio E já falando aquela palavra Profetizando a palavra DPP Que a gente falou assim Olha Isso aí eu vou vir com DPP Então por isso A gente teve que ficar ali do lado Eu fiquei do lado dela Foi E E aí A gente fazendo Esses exames A gente começa a observar As alterações Então assim Tem alguma coisa Que não está normal E o filho do obstetra A experiência também Isso que a gente foi Eu conversei com isso Olha Não dá mais agora Agora quem está indicando Sou eu Porque a responsabilidade é minha Entendeu Uma coisa É você estar com 8 ou 9 centímetros Tendo aquela contração Dá pra bancar Sim Totalmente diferente Agora 2 para 3 centímetros Chegando no 3 ainda Chegando Chegando no 3 Assim Muito boa vontade Entendeu Ela está trazendo muito boazinha No 3 Muito boazinha Eu falei Não tem como esperar Entendeu Então assim Por você estar ali dentro No ambiente de palá Já está perto Não estava na sala de parto Normal Só foi encaminhada Para o centro cirúrgico Aqui toda já estava posta Então assim A gente já pelo olhar Já vai se entendendo O pessoal já vai preparando Quando você chegou A instrumentadora Já estava com a sala arrumada Porque ela já foi Vai saindo Porque ela já vai Indicar a cesariana Entendeu E sim Ela foi super guerreira Tá Porque assim É muita dor Só quem sente é que sabe E você sentiu a dor do parto Tá Mas graças a Deus Deu tudo certo Graças a Deus Graças a Deus Tá bom Estamos com a princesa aqui Com a benção de vocês Presente de Deus Que eu costumo dizer Que a maior riqueza Que nós temos É o nosso espírito Não é? Com certeza Tem que agradecer E agora Prevenir Porque a Marielis Daqui a pouco Tá pedindo irmão E a gente vai se prevenir Bonitinho Pra acompanhar Pelo menos um pouquinho Do crescimento dela Deixar passar Cicatrização Recuperação geral de vocês E aí quando quiser É só voltar aqui Que a gente programa Estamos saindo Marielis tá mamando aqui E fica bem de frente Pra perinatão Gente ali ó Marielis Você nasceu ali Você nasceu ali Ai gente Aí fica aqui ó Bem de frente Eu vou deixar o contato Da doutora Marina Aqui na descrição Do vídeo né Hugo É bem Bem bonito O consultório dela Eu amo esse consultório dela Já chegamos né Da doutora Marina Estamos até no outro dia Já Eu me pesei né Não consegui gravar Pra vocês E gente Eu estou pesando 48 quilos E 400 gramas Então eu estou Abaixo do meu peso De quando eu estava Antes de eu engravidar Porque antes de eu engravidar Estou com 50 quilos E aí É No último mês de gestação né Antes de Do meu último pré-natal Eu estava com 60 quilos Mais ou menos Estou com 59 Então acredito que eu cheguei Nos 60 quilos Porque Minha última consulta pré-natal Foi com 38 semanas E eu tive Marielis Com exatas 39 semanas Então provavelmente Eu devo ter engordado Mais um quilo aí Mais ou menos Mas agora eu estou Com 48 400 Não quero Ficar nesse peso Quero pelo menos Ficar com 50 quilos Porque Era o meu peso Antes de engravidar Essa pititinha E aí vocês viram Toda a explicação Da doutora Ela falou tudo Para vocês E agora eu vou Mostrar para vocês Como é que está O meu corpo Pós-parto E aí eu vou colocar A Dio Tá gente Só esperar o tempinho Certinho Para eu colocar O Dio E aí quando a gente Quiser engravidar de novo A gente retira E aí vai ser a doutora Marina novamente E ela já sabe Todo o meu histórico Todo o caso Então A gente vai continuar Com a doutora Marina Ela com certeza Vai aparecer mais vezes Aí no canal Tá A gente daqui a pouco Vai almoçar E Meu corpo pós-parto Gente Esse aqui é meu corpo Pós-parto Maria Alice Está lá com o mugo Mas Está Flácido Claro Né Minha barriga esticou Bastante E de lado Está assim Ó gente Minha barriga Se eu Se eu murchar Já aparece Aparece os ossos Aparece os ossos Aparece os ossos Mas isso é muito genético Tá gente É muito da genética Aqui de casa Minha mãe É muito assim Então Meu corpo pós-parto Está vendo Então Então não se sintam Tristes e chateadas Seu corpo não voltou Porque São N fatores Aqui em casa É a nossa genética Eu ainda estou com a linha Né Aqui E aqui também Meu umbigo ainda está voltando ao normal Porque meu umbigo normalmente era assim Não sei se volta E aqui É porque está mais claro Mas É mais escurinho Que isso aqui E gente Eu não tive estria Aqui ó Apareceu Algumas Algumas Vazinhas Né Que era por aqui assim Mas Não se transformou em estria Eu achei que poderia se transformar em estria Mas aqui só está com os vazinhos E Maria Alice Vai trocar de fralda? É Fecha de capinha Né Nenê vai tocar de fada Por isso que eu estava reclamando Vai reclamando lá E é isso gente Agora eu vou almoçar Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não saibam de sim Clicar em gostei Se inscrever no canal Se você não for inscrito E de me seguir lá no meu Instagram Que é o Sônia Pb Que por lá eu falo Bastante coisa Compartilho muita coisa com vocês E é isso gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau